Mas ontem te encontrei Você tava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não engana Sei que você ainda tá assim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra dançar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Ainda faz-te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá sim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Pois é que dá pra se arrepender Lá na cara dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta Pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na sua luta Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você